Acho que não é assim que funciona a Escola de Bardos Eu quero esse borrinho aqui Eu vou ver um bichinho novo aqui Esse é o bichinho que eu falei que parece aquele bicho do Subnautica O pico aqui embaixo da terra lá Do low zero Tem reforço ali na atrás da gente também Eu estou em high ground contra os dois É o pior que está aqui na frente Outro Eu vou pegar esse high ground aqui O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 Dois terços? Tá bom! Você perdeu a parte que eles estavam discutindo sobre o rio É isso. Eu sempre achei legal esse negócio de universal fantasia de selos antigos que protegem coisas absurdas. Provavelmente eu não vou falar quais são essas coisas que aquele selo protegia, mas aos poucos elas vão se revelando. Olha, o cara veio para cima e não tem torcido de minhas tropas. Ou seja, vai ser difícil. Mas se der para lutar aqui eu perdi tudo, mano. Nem fuder o que dá. Nossa, eu levantei o equipe muito para lá. Eu não queria, mas agora eu vou. Eu não queria, Chuk. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada! Tem um cara perguntando no chat pra mim, ele falou que eu não sei se eu lancei os testes pelos caras que tem valor extremamente alto É, tem hora que não tá, velho. Tem testes que os caras mandam lá que tem valor com mais de 30 de resultado, velho. Não, desculpe! Não, desculpe! O que é que você precisa sobre o time? O que é pior? Pelo que é pior! Ajuca! Ah, só porque eu sei o lugar legal do fim dele, eu fico aí do Waterfall O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sordax Darktie Zartac Sordax Zartac X 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 Etaque de magia e força da arma aí dentro do cem. Vou trocar aqui. Força da arma. Um dever sagrado. Apenas os slums mais poderosos são permitidos contemplar a Câmara Eterna de Xinhua Pek. E aqueles que descansam em sua tranquilidade são confiados ao próprio Chakaz para protegi-los. Ele é dito que mantém essa vigília por muitos séculos desde então. Vigor menos 50% de perda para Chakwax e Guarda do Tempo do Exército. Dimensão da hora de liderança mais 50% a defender. Efeito da hora de liderança mais 6%. Efeito da hora de liderança mais 50% a defender. Efeito da hora de liderança mais 50% a defender. Densa! Exabler dentro! Marber Morrio! Tudo o que eu desejo! Com licença! Eu vou roubar esse capital deles, pelo menos. Quem sabe não tem paz. Prazer, Sigm... Quem me procura? Vem para o seu grande... Esta noite. Grande teólogos. Ai ai. Daí eu já estava meio acordado. Chega no Arammer... O sono vem com tudo. Não é que não esteja me divertindo na campanha. Muito pelo contrário. Realmente assim... Além do cérebro eu estou trabalhando... Com capacidade mínima depois da semana. Já estou com sono. Aí pensa tanto assim. Cansa ainda mais. Hoje já fica calmo. Mas aparentemente a fórmula do Zang... Depressivo com sono está funcionando. Porque... Essa campanha está recebendo um apoio... Gigantisco no Youtube. É até estranho. Isso aí Youtube. Continuo recomendando essa campanha para as pessoas. Quem sabe assim eu participe do programa... Da Creative Assemble. No... 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 Acelğimiz... É o pior que... É... 有一als... Achei uma... Inteligentes Artificia... Que dá para postar vídeos... De até uma hora... E ela monta tipo com um... Shorts. Vários Shorts. Na verdade, com aquele vídeo. E separados com o tópico, né? Só que meu, o vídeo vai ser todo fudido, vai dar uns uns nada a ver, vai ter que aprender a mexer aquilo ali, vai ser muito bom, já legenda o vídeo para você também é muito bom. Eu passo um monte de clipe batido na minha live, não gosto de perder os clipe. Pior que não, você para direitinho, tópico por tópico, sei lá, a tópico falando sobre jogos de zumbi, aí ela corta o texto da live que eu falei de ouro de zumbi, num vídeo de um minuto. Tópico falando, sei lá, do Brasil, ela corta o que eu falei do Brasil no vídeo, ela faz por tópicos. Vou passar esse turno que eu vou salvar e vou dormir aqui, preciso descansar. ver se a Gacha fez alguma coisa agora. Não, ele veio só encher o saco agora. Deve estar esperando algum reforço. Amanhã eu acho que não vou conseguir fazer live, porque tem muita coisa para resolver, gente, então... Provavelmente eu ficarei fora. Domingo também não tenho certeza, mas... Vamos ver. Muita coisa mesmo para fazer. O mod de câmera não é mod não, você pode configurar a câmera para ficar seguro. Vou salvar aqui agora e a gente para por aqui, gente. Tchau, tchau, tchau.